Léxico bíblico. Na elaboração de nossas aulas, resolvemos adotar uma linguagem acessível ao grande público, mas enriquecida por vocábulos técnicos específicos do linguajar exegético bíblico. Tais vocábulos são, por vezes, insubstituíveis, daia a necessidade de utilizá-los. Conhecê-los exigirá do estudioso certo esforço, porém bem compensado ou recompensado. Eis porque publicamos a seguir um pequeno vocabulário, o léxico bíblico, que poderá valorizar a cultura bíblica dos nossos leitores e servirá de instrumental para acompanhar as nossas aulas. Amanuense é a pessoa que escreve enquanto lhe é ditado por outrem, sem colocar algo de próprio. Era o que aconteceu muito na antiguidade e os autores não eram quem escrevia. Eles ditavam e tinham os amanuenses que escreviam para eles. Apócrifo, em grego, significa apócrifos, que quer dizer o culto. Tal era o livro não lido em assembleia pública de culto. Mas, reservado à leitura particular, apócrifo põe-se a canônico, pois canônico era o livro lido no culto público, porque considerado a palavra de Deus inspirada aos homens, vira inspiração. Apócrifo não tem necessariamente sentido pejorativo, é simplesmente um texto que, por um motivo qualquer, não era de uso público. Pode conter verdades históricas, como a da Assunção Corporal de Maria Santíssima ao Celso, é um dogma da Igreja Católica. O Apocalipse, do grego Apocalipse, que significa revelação, é um gênero literário, um modo de redigir escritos que tem as seguintes características. Imagine o fim da história, por ocasião do qual o Senhor julgará os homens e restaurará a ordem inviolada. Esse aparecimento de Deus é assinalado por sinais do mundo, a bala da natureza, catástrofes. Tal gênero literário recorre frequentemente a símbolos e imagens que devem ser interpretados segundo critérios objetivos ou de acordo com a mentalidade dos escritores antigos. Determado símbolo pode significar uma coisa para os antigos e pode significar outra para os modernos. Vai ter o Apocalipse de São João, o nome de um dos apocalipses da Serra da Escritura e do mundo antigo, que vem a ser o último livro da Bíblia, entre os apócrifos, outros apocalipses. O Apocalipse de Enoque, de Elias. Eu tenho aqui o livro dos apocalipses também, em breve. Eu posto alguma coisa sobre eles aqui, nos apócrifos. Tem todos os livros apócrifos. Aramaico, língua dos filhos de Aram, segundo o conforme o Eugênios, capítulo 10, versículo 22, muito próxima do hebraico. Tornou-se uma língua diplomática internacional no Oriente Antigo, a partir do século V a.C. Os judeus, após o exílio, de 587 a 538 a.C., a adotaram como língua corrente, reservando o hebraico para o culto sagrado, como o latim. O latim ficou para o culto sagrado, depois com o cristianismo, e as línguas neolatinas viraram uma espécie do Aramaico, uma culto dela do latim. Havia o dialeto aramaico de Jerusalém e o da Galiléia, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 73, Jesus e seus discípulos falavam Aramaico, que é o vernáculo, a língua comum. A autora é a pessoa que concebe ideias ou conteúdo de determinada escrita, é o responsável supremo pelo teor do seu livro. Então é o caso de São Paulo, em relação a um e dois textos alunicenses, ele é o autor, mas não o amanuense. Gálatas, um coríntios. Em alguns casos, na antiguidade, o autor não escrevia diretamente, mas ditava a um companheiro que escrevia, que é o escribo amanuense. Essa era a chamada de escribo amanuense, ver também escriba. Em outros casos, o autor não ditava, mas deixava ao companheiro a tarefa de compor as primeiras ideias do autor. Então o companheiro se chamava o redator, pois era ele quem redigia a mensagem do autor. Por exemplo, quem admita que um Timóteo teve como autor São Paulo e como redator um discípulo de Paulo, Timóteo. A primeira carta é de Timóteo. A primeira carta é de Timóteo. A Bíblia, a palavra, vem do grego bíblos, livro. O livro é o diminutivo de bíblion, que é um livrinho, que no plural faz bíblia, que significa livrinhos ou livros, como de livros. O diminutivo perdeu sua força própria com o passar do tempo, de modo que Bíblia ficou sendo simplesmente o mesmo que livros. A Bíblia é, pois, etimologicamente falando, uma coleção de livros. Bispo é o sacerdote que participa do sacerdote de Cristo, estando colocado no grau supremo do sacramento da Ordem. Abaixo dele vêm os presbíteros e a seguir os diáconos. Enquanto os apóstolos viviam, eram eles os pastores ambulantes de toda e qualquer comunidade cristã. Em cada uma dessas, instituiu um colegiado de presbíteros, que são anciãos em gregos, também chamados superintendentes ou vigilantes, episcopóis em grego. Conferir em Atos 14, versículo 23, capítulo 11, versículo 30, Tito 1, capítulo 1, versículo 5, Filipenses, capítulo 1, versículo 1, Atos 20, versículos 17 ao 28. Governavam a comunidade sob a jurisdição dos apóstolos. Então, eles estavam abaixo dos apóstolos, os bispos. Abaixo dos bispos, os presbíteros, abaixo deles, os diáconos. São os três graus da Ordem, segundo a Igreja Católica. O diaconato, o presbiterato e o bispado. Com a morte dos apóstolos, as comunidades passaram a ser governadas por um pastor residente, que é o bispo escolhido dentre os presbíteros ou episcopos, que são os superintendentes. Esse pastor supremo local ficou exclusivamente com o nome de episcopo ou bispo, que significa também ancião ao passo que os membros do colegiado subalterno ficaram sendo chamados exclusivamente de presbíteros, que são os padres no sentido de hoje. No início do século II, isto é, nas cartas de Santo Inácio de Etioquia, que morreu em 107 d.C., e registra a existência do episcopado monarca, como ele é hoje. Esse é um pouco de léxico bíblico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, não like, não curtiu, não deslike. Até a próxima.